E aí galera ligado aqui no canal, tranquilo? O canal Tech Tutorial trazendo aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu estou trazendo mais um vídeo a pedido de vocês inscritos, tá? Que é como tirar o online do WhatsApp, beleza? Muita gente tem me recomendado um app aí que promete tirar o online do WhatsApp, que oculta o online do WhatsApp e eu fiz o download desse app e vou estar testando com vocês na prática, beleza? Sem blá blá blá, sem mimimi, direto ao ponto, beleza? Mas antes pessoal, já deixa o seu like para nos ajudar e se você é novo por aqui e não é inscrito no canal, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Não se esqueça de ativar o sino para que você seja avisado, notificado pelo YouTube assim que nós postarmos vídeos novos, beleza? Bom, então é isso aí, bora para o teste, bora para o vídeo. Bem pessoal, o app que promete fazer tudo isso aí é esse app aí, Flychat, tá? O link para baixar está na descrição caso você queira baixar e também está fazendo o teste. Vou clicar aqui em abrir, beleza? E vou fazer as configurações para você ver. Você vai marcar primeiro essa opção aqui, a sua proposição de sistema, tá? Deixe essa opção aqui, essa chave marcada e também você vai pegar e vai pegar e vai dar essa permissão, permitir sobre a posição sobre outros apps. Você vai dar aqui um permitir, ok? E vai dar um voltar, beleza? Quando você dá um voltar, você também vai pegar e vai ativar essa chave, receber notificações. Bom, e aí você vai vir aqui e vai ativar também essa chave, Flychat vai abingitar. Quando você abingitar, você vai dar um permitir, tá? Ele vai estar pedindo as permissões aí. E aí você pega e clica em voltar, tá? Clicando em voltar, você vai clicar aqui nesse tick, tá? Que está aqui embaixo, tick branco. Clica aqui, tá bom? E aí, ele já vai vir aqui para essa opção. Como você pode ver, já aparece aqui o WhatsApp, tá? Se você tiver mais apps, vai aparecer outros apps aqui. E você clica aqui em configurações, tá? O WhatsApp, clicando aqui em configurações, você vai arrumar a página até lá embaixo. E vai vir e vai marcar essa opção aqui, ó. Remover notificação. Remova notificação da barra de status. Se o Flychat aparecer, você vai pegar e vai ativar essa opção. E aqui, pode ser que apareça uma propaganda, tá? Se aparecer, ou você fecha ou você volta, beleza? Feito isso aí, agora nós vamos fazer o teste lá no WhatsApp, para ver se realmente funciona. Bem, pessoal, já estou aqui no meu WhatsApp, tá? E como vocês podem ver, estou com meus dois WhatsApp. Como vocês podem ver, já está aparecendo online, pessoal. Já está aparecendo online. A gente fez configurações, baixamos o app, mas não está ocultando. Então, esse app não funciona, beleza, galera? Não sei quem falou que funciona, tá? Tem vídeos aí até falando que funciona, mas não funciona, beleza, galera? Então, como vocês podem ver, a gente está mostrando aqui a verdade para vocês. Esse aí, ó, furada, tá? Não bate. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado dessa informação. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou dessa informação, tá? Deixa o seu like para nos ajudar, beleza? Se você gostou desse vídeo, gostou dessa informação, tá? Desse bate-papo aqui, na verdade, é um bate-papo, tá? Deixe seu like, tá? E se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, se você é novo por aqui. E ative o sininho das notificações, tá? Compartilhe com seus amiguinhos nas suas redes sociais, porque muita gente tem essa dúvida. E qualquer pergunta aí, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Se quiser que eu mande um salve para você, comenta a hashtag salve na descrição do vídeo, que eu vou mandar um salve para você, beleza? Ficando por aqui, é nóis, valeu, ou...